Enigma do Oriente Para quem escolheu São Sebastião Sim, essa pessoa veio para ficar Vai demonstrar mais desejo E vai ter relacionamento Sério, né? Opção 2, São Pedro Essa pessoa veio para ficar É um novo amor para você Haverá uma harmonia total Compartilhe esse vídeo com seus amigos E gratidão